Música Ao ser ameaçado pelo tenente João Bezerra Diga ao homem que eu não tenho medo nem de boi velhaco Quanto mais de Bezerra Ao então governador do estado de Alagoas, doutor Costa Rego Diga a Costa Rego que tu acostumado a saltar riacho, rio, que dirá rego Ao ver o tenente Evaristo da cidade de Queimadas Trêmulo e pálido diante dele, ele disse Não sei porquê, nunca vi um corado na minha frente Sobre a polícia Quando cubro um macaco na mira do meu rifle Ele morre porque Deus quer Se Deus não quisesse eu erraria o alvo Sobre o estado de Alagoas O estado de Alagoas a Deus querer eu queimo Falando a Curisco sobre o tenente Zé Rufino Temo que dar uma lição em Zé Rufino Que tá querendo passar de pata a ganso Ao cangaceiro Ventania Autorizando a liberação dos prisioneiros Na cadeia de Queimadas Solta os presos Que o mundo já é uma prisão Disse Lampião ao se deparar com o árabe Benjamin Abraão Que ele filmou Como é que você chegou aqui com vida, cabra velho? Frase dita ao padre Antônio Vigado de Flores, Pernambuco Meu destino, padre Tá traçado É morrer segurando na mão em lugar de uma vela acesa A boca de fogo do meu riff Após receber a patente de capitão Para lutar contra a coluna Prestes E viu que tal patente não era reconhecida pela polícia Eu estava até querendo me encontrar com esse tal de Prestes Pra ver se ele prestava mesmo Mas se é assim que os policiais pensam Minha espingarda vai cantar na toada antiga Eu nunca fui bandido Mas de hoje em diante vou ser Frase dita ao padre Quincas No casamento de licor Em Nazaré, no Pernambuco Já vi muitas vezes a morte bem de perto de mim E posso dizer ao senhor, padre Não me assustei Meu riff atira cantando no compasso assustador Faz gosto brigar comigo Porque sou bom cantador Enquanto o riff trabalha Minha voz longe se espalha Zombando do próprio horror A chupeta que carrego É o riff e a cartucheira O leite é a bala de chumbo Muito veloz e certeira Quem se julgar pedra roxa Vem ver se aguenta brigar com o virgulinho de ferreira Tive também meus amores Cultivei minha paixão Amei uma flor mimosa Filha do meu sertão Sonhei de gozar a vida Junta uma prenda querida A quem dei meu coração A meia de chumbo 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 Obrigado.